Música Eu não quero sofrer mais Não sei se quero te ver mais, mulher Você é muito bem comigo, você faz o que quer Eu já não te amo mais Agora eu quero viver em paz Já não sei se quero te ver mais, mulher Você é muito bem comigo, você faz o que quer Eu já não te amo mais Agora eu quero viver em paz Música quero viver em paz Eu já não te amo mais 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 Eu já não te amo mais